A gastronomia na Argentina vai subir o nível da sua qualidade a partir da inclusão de Buenos Aires e Mendoza como os dois primeiros destinos latino-americanos de língua espanhola na edição 2024 do prestigiado Guia Michelin. Foi o que disse em entrevista a EF, o ministro argentino do turismo e esportes, Matias Lamens. A Guia Michelin avale o que está acontecendo com a cozinha argentina, com os chefes argentinos, com os restaurantes argentinos sem nenhuma dúvida lhe dá um salto de qualidade e o posiciona a Argentina como o que nós venimos proponendo e dizendo em todo o mundo que é o destino gastronômico de Sudamérica por excelência, a capital gastronômica de Sudamérica. Após a apresentação na Argentina da Bíblia da Gastronomia Mundial em um evento de alto nível revela-se a enorme expectativa gerada pela escolha desses dois polos turísticos até 2025 e cujos primeiros restaurantes selecionados serão conhecidos em 24 de novembro. Para o ministro argentino, a entrada de Buenos Aires e Mendoza implica em um crescimento lateral simultâneo de todas as outras áreas do qual o desejo é que haja mais destinos. O Guia Michelin, que conta com mais de 40 destinos no mundo, sendo o Brasil o único latino-americano, até a inclusão da Argentina, o primeiro guia de língua espanhola da região, foi criado em 1900 pela empresa de pneus para promover a mobilidade em carros através da indicação de estabelecimentos gastronômicos e hoteleiros úteis para o percurso.